Depois de tanto tempo, mais de duas semanas sem notícias da mãe, os filhos encontraram a pista que tanto procuravam. Na verdade, melhor que isso. Foi a própria Lúcia que entrou em contato com uma amiga. Ô Lúcia, deixa eu te falar. Fala pra mim onde você tá, Lúcia. Sua família fez uma reportagem ontem com a Record. E vai pra imprensa hoje, Lúcia. A ligação foi gravada por essa amiga e apenas ouvir a voz da mãe encheu os filhos de esperança. Todo mundo tá aqui pra te ajudar, Lúcia. A gente quer saber onde você tá. O seu neto chora todo dia atrás de você. A sua filha perdeu o trabalho. O Manuel tá desesperado. Dia sim, dia não. Ele vem em casa com a mão na cabeça, Lúcia. Todo mundo querendo saber onde você tá. A família não tem mais paz. Acaba com esse sofrimento, pelo amor de Deus. Fala pra mim onde você tá. Eu queria falar só com você. Eu me encontraria só com você. Então, tudo bem. Fala onde que você quer que eu vá. Que eu vou... Tudo bem. Fala onde que você tá, que eu vou te encontrar, Lúcia. Ele não vai encostar a mão em você. Eu prometo isso pra você. Ele não vai, Lúcia. Mas a cozinheira de 54 anos se mostrou aterrorizada e disse que estava correndo perigo. Lúcia, ele não vai te matar. Porque a sua família tá toda aqui pra te abraçar, pra te receber. A gente vai correr com você. Se precisar de... São milhares de rostos. E os parentes de Lúcia tentam olhar para cada um deles para ver se a encontram. Pois foi aqui, justamente, na estação Barra Funda, em São Paulo, uma das mais movimentadas da capital paulista, que esse encontro teria sido marcado. A própria Lúcia foi quem ligou para uma amiga, dizendo que precisava encontrá-la com urgência. E que estava disposta a revelar tudo. Mais que isso, que precisava desabafar, contar sobre tudo o que estava acontecendo. A Lúcia chorava bastante nessa ligação. Foi uma ligação longa, que a amiga tentou acalmá-la. No final, a Lúcia disse, olha, me encontre na estação Barra Funda, naquela plataforma lá, no trem sentido a cidade de Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. Assim que nós soubemos dessa ligação, que a Lúcia deu um sinal de vida, pediu socorro para essa amiga, nós entramos em contato já com a Marisol, filha dela. E nesse momento, essa amiga da sua mãe está lá procurando pela Lúcia. Vocês acabaram de chegar? Acabamos de chegar, né? Eu ainda não tive contato, ainda não sei se realmente a minha mãe está aí, né? Mas a amiga dela foi ao encontro e nós estamos esperando aqui para ver se a gente consegue, né? Ir junto dela. O que a sua mãe falou? Que ela queria encontrar essa amiga sozinha. Ela não queria nem que a família viesse. Isso mesmo. O áudio que eu escutei, ela disse que ela precisava desabafar com a amiga dela, que ela está com medo até de nos ver, porque é como se estivesse sob ameaça. Ela não quer aparecer que ela está sendo ameaçada. No áudio ela fala isso. Ela também disse que está com medo de voltar para casa em Barueri? Isso mesmo. Ela está com medo de voltar para Barueri, porque tem pessoas seguindo ela e ela está com muito medo, quer nos proteger. É só essa amiga em quem ela confia, a única pessoa confiável agora está lá embaixo. Acreditamos que já conversando com a Lúcia, cozinheira, 54 anos, e que ninguém entende por que ela esconde tantas informações sobre tudo o que está acontecendo, sobre o que ela está passando, já que está correndo perigo, segundo as informações que ela passa para a família. Eu acho que esse é o mais importante para vocês agora, é tirá-la desse perigo. Isso mesmo. O nosso alvo agora é tirar ela dessa situação, levá-la para casa e, claro, darmos continuidade para descobrir o que realmente aconteceu e está acontecendo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.